Marca a lenha rojão, faz a lenha trunão, vem fazer avanção Hoje é um dia de sol, alegria de esforó, é do tiro verão Marca a lenha, marca a lenha, marca a lenha, marca a lenha Marca a lenha, marca a lenha, marca a lenha, marca a lenha Tchau. 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 Tchau.